Renato Abreu ainda pensa em algum dia voltar para o Flamengo? Ou ficou uma bronca e ficou uma rusga na saída, Renato? Não, não tem mágoa nenhuma. É claro que no momento, pelo que aconteceu, eu fiquei sentido pelo fato de ter uma história dentro do clube, né? Eu criei uma história, tenho uma identificação grande com o Flamengo. E de repente você ser mandado embora da forma que foi, pela imprensa, é difícil, né? É difícil, né? É no aeroporto, tava chegando de viagem, tava chegando de... Tinha dado uma semana de férias e eu tinha acabado de chegar com a minha esposa e acabei recebendo essa notícia. É uma notícia que não é... Claro que não bateu bem, né? Claro que também não sou um jogador que tem que ficar no clube o tempo todo. Por que veio te avisar que você não fazia mais parte dos planos ali no Flamengo? Foi o meu empresário. O empresário me ligou e tinha acabado de sair pela imprensa. Vocês são profissionais, né? Ah, foi pela imprensa que vocês descobriram? Pela imprensa, exatamente. Vocês são profissionais, vocês estão preparados, né? Vocês não... É, mas descobri que tá fora do dinheiro. Pela imprensa aí, não é só isso. Você tinha identificação com a torcida, tu pegou todo mundo surpreso. Não foi fácil superar isso, não, né? Então, exatamente. Justamente por causa disso. A identificação minha com o clube foi muito grande, né? Uma história bonita dentro do clube e de repente ser mandado embora dessa forma, eu fiquei meio sem entender. Fiquei dois meses praticamente muito mal em casa, né? Sem querer entender, entendendo o que aconteceu, se eu tinha feito alguma coisa, algum motivo que eu tinha feito dentro do clube. Não teve nenhuma possibilidade de reviravolta. Então, eu procurei... Tentou até, sei lá, tentar convencer... Eu procurei, procurei, procurei saber realmente o que aconteceu, até pra mim me confortar em casa, junto com a minha esposa, pra... Se eu tivesse feito aquilo, realmente tinha que ser mandado embora, mas eu procurei e até hoje eu não achei. Claro que a gente sabe que no futebol acontece mudança de treinador, mudança de diretoria. De repente, a diretoria quer colocar um... Tem uma proposta diferente, a gente até aceita ser mandado embora, desde que seja uma forma respeitosa. Só que hoje, né? Não tem uma bronca nenhuma do Flamengo. Eu torço bastante pro Flamengo dê certo, até porque eu tenho amigos lá dentro, né? Voltaria tranquilamente, é claro. Existe uma... 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 Uma restrição muito grande no momento, até pelo fato de eu estar na justiça com o clube, né? Buscando os meus direitos. Mas isso não impede de um dia, de repente, voltar ao Flamengo. Até porque eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande pelo clube. E quem era o técnico naquela época? Era o Mano já ou não? O técnico era o Jorginho. Só que o Jorginho tinha acabado de ser mandando embora. Então, porque chegou a ter algum problema com o Mano. O Mano que te levou pra seleção, pô! Pois é, a gente não entende, né? Quem que assumiu quando o Jorginho não saiu? O Mano. Foi o Mano Merezes. Será que foi reformulação? Não sei. Não posso dizer, porque até hoje eu não sei realmente o que aconteceu.